Então, a pergunta que faço, se isso se avoluma, novas revelações vêm e se abre uma investigação, V. Excelente se entende que é de bom tom se afastar do cargo para permitir que a Polícia Federal haja com absoluta tranquilidade? Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo, vamos submeter isso então ao escrutínio público e se houver irregularidade da minha parte, eu saio.